Vamos louvar, vamos louvar, e adorar, e adorar, glorificar o santo nome de Jesus. Com gratidão, vamos cantar, vamos cantar, aleluia, toda a glória, ao rei da paz. Ao rei da paz, ao rei da paz, ao rei da paz, nós regeremos nossas vozes ao rei da paz. O seu amor, o seu amor, e salvação, e salvação, aleluia, toda a glória, ao rei da paz. Ao rei da paz, ao rei da paz, nós regeremos nossas vozes ao rei da paz. Por seu amor, o seu amor, e salvação, e salvação, aleluia, toda a glória, ao rei da paz. Amém.